Eu sou a madeira, em samba de roda já dei muito nó, em roda de samba sou considerado, de chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou a madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente, e do meu recado de coração quente, não digo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou a madeira, trabalho é besteira, o negócio é samba, e samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar, ser fogo que fica ninguém mais apaga, é a paga da praga que eu vou te rogar, devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar, ser fogo que fica ninguém mais apaga, é a paga da praga que eu vou te rogar. Eu sou a madeira, em samba de roda já dei muito nó, em roda de samba sou considerado, de chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou a madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente, e do meu recado de coração quente, não digo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou nó na madeira, trabalho é besteira, o negócio é samba, que samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar, ser fogo que fica ninguém mais apaga, é a paga da praga que eu vou te rogar, devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar, ser fogo que fica ninguém mais apaga, é a paga da praga que eu vou te rogar. Compaço do palco e lembre. Coalho do palco e lembre. Coalho do palco e lembre. Joico Sinau raro que vence à Patagonia. Basta a casa mensal, cabra da praga 15 mil anos de marcamia, em bota de friazata e lembre. Legenda por Sônia Ruberti